Música Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já dissipaste toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morar na permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Sombra da noite se aproxima Temer do tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me ao céu chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morar na permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morar na permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Deus abençoe Amém Amém Amém